E aí pessoal, estou aqui agora saindo de casa para ir para o meu trabalho E está fazendo aqui menos 11 agora E eu coloquei um microfone de lapela, não sei se a qualidade vai ficar muito boa A gente consegue ver o sol ali atrás Que está nascendo agora Agora não, ele nasceu, agora é meio dia e meia Ele nasceu ali pelas 11 horas da manhã Então agora que ele realmente está começando assim Ele vai ser o máximo na verdade, desculpa, estou falando algumas palavras um pouco contraditórias Mas esse é o ápice do nosso sol Não tem mais do que isso, essa quantidade máxima de luz que a gente vai ter em um dia Então como vocês podem ver aqui, é isso o máximo que a gente tem Aqui nessa vila que a gente está aqui Como falei aqui um pouco no vídeo anterior sobre toda a minha casa Aqui tem as cabanas, como vocês podem ver São diversas E... E... Bem, caminhar na neve é bem barulhento, como vocês podem ver É squishy, né? Ele fica... Você fica apertando a neve, acaba que fica esse barulhinho de compreensão E... Está bem bonito aqui o dia É muito difícil, gente, ter dias assim, ensolarados Aqui as casas, ó Ser preta geralmente para reter mais energia Lá tem uma usina, se não me engano, de gás natural Para produzir energia Lá no fundo Então... Eu estou tentando aqui também clicar minha câmera para tirar algumas fotos E... É isso Aqui a Finlândia É um país muito pequeno População muito pequena Tem uma indústria bastante na área da tecnologia Tem também a parte de indústrias Não tem praticamente agricultura Afinal É muito difícil de produzir Quando você tem neve seis meses por ano, né? Então Eu não sei se eu moraria aqui É só uma questão Falando, assim, sobre Países para morar O que eu quero fazer da minha vida Lá tem outro rapaz vindo Eu vou continuar aqui porque eu estou conversando Eu não quero que ele venha comigo Eu vou aproveitar de tirar uma foto aqui da montanha Que... Eu estou aqui olhando a minha câmera Então por isso que eu estou Fazendo Conversando ao mesmo tempo que eu estou Tentando fotografar Bem, morar na Finlândia Ou morar em outro país Qualquer país que seja Vai ter seus desafios Todo país vai ter seu desafio Nenhum país vai ser Fácil Ou Nenhum país vai ser Tranquilo Tudo vai ter uma dificuldade E para os Estados Unidos Como eu fui no começo desse ano Teve a dificuldade De conseguir o visto Teve o custo Tudo Tem um valor muito alto Às vezes Então Vou mostrar aqui para vocês Um laguinho que está congelado Laguinho não, né? Um riacho Então Eu acho que eu estava chamando Só a minha cara antes Mas eu vou continuar falando Eu Fui para lá Tudo sozinho Consegui fazer diversas coisas Indo para Pegando transporte público Indo para Um lugar Indo para outro Fui para Nova York Fui para a Filadélfia Fui para Washington Então Cresci como pessoa Querendo ou não Porque Você aprende A fazer tudo sozinho Depois eu vim agora Aqui para a Europa Fui para Londres Passei um dia inteiro Em Londres Passei esse dia inteiro Em Londres Depois Vim para a Finlândia Você cresce muito Quando você sai do seu país Totalmente conforto Tudo Obviamente tem um custo agregado Eu estava fazendo uma carreira Eu Trabalhava como fotógrafo Tinha bastante cliente Tinha um emprego E uma empresa Que me pagava relativamente bem Para a minha cidade Ganhava bem até E Meio que eu larguei tudo Para conhecer um pouco do mundo E A gente fica nessa dúvida Será que eu estou fazendo a coisa certa Será que eu estou fazendo a coisa errada Afinal Você arrisca muito Para uma coisa Só que ao mesmo tempo Também Muitas pessoas falam Bate Você está fazendo algo Que eu sempre quis fazer Algo que a gente tem sonho de fazer Porque Segue um determinado ponto Da sua vida Uma coisa que meu pai fala Alguns amigos mais velhos falam Que você não tem mais Condições De Conseguir ter essa liberdade De poder sair Ah, hoje eu quero pegar e Viver para a Europa Tipo assim Não dá Você tem família Tem filhos Tem pessoas que dependem de você Então quando você é mais jovem É muito mais fácil Viajar ao mundo Você não tem preocupações Você fica em qualquer lugar Eu posso ficar Eu posso ficar num rostro Que eu não vou me importar Porque Não tem tanta proposta Com privacidade Diferente da pessoa mais velha Que tem o seu próprio espaço Então Tudo isso impacta Então Ao mesmo tempo Que eu penso Que eu não estou criando Uma carreira na minha vida Eu também estou fazendo alguma coisa Então Certa pessoas que chegam Nos seus 30 anos Trabalhando Com emprego Carro Carro Família Não estão felizes Não sei se eu estou feliz Também Felicidade é uma coisa Muito relativa Porque eu quero estar feliz Então Eu acho que eu posso dizer Que agora sim Estou feliz Sim E feliz de ver essa vista Feliz de ver Esse céu azul Então Adoro Novas experiências Sempre quis ver neve Então Sempre quis ter essa experiência Do que é o frio Agora está fazendo menos 12 Então Está frio Você aprende Que o frio Não é tão tão frio Assim Você consegue controlar ele A questão de roupas Luvas Se agasalhar bem Então É um pouco disso Sabe Minhas metas Para agora Provavelmente Eu vou por salzinhos De novo Provavelmente Eu vou por salzinhos Ano que vem De novo Para o mesmo Camp que eu estava Talvez eu vou fazer Um trabalho diferente Através de trabalhar Um pouco mais Com o meu trabalho De fotografia e vídeo E principalmente Conhecer outros lugares Conhecer outras pessoas Acho que isso é uma experiência E Aqui a gente consegue ver Esse lindo Sol Que praticamente não existe Ele praticamente não chega Nem no horizonte De tanto Para cima Que a gente está Aqui no Círculo Polar Ártico Eu estou acima Do Círculo Polar Ártico No caso A gente está acima dele E gente É bonito É muito bonito Mas também Aqui tem essa questão Do isolamento Então são essas questões Do lugares Que você foi Quando eu fui para os Estados Unidos Eu gostei bastante Porque Era Era um lugar Que tinha muita gente Muita atividade Muita coisa acontecendo Tinha lugares Para sair A cidade próxima Tinha uma vez por semana Essas coisas assim E aqui não Aqui é muito Você por você mesmo É um isolamento Que às vezes Incomoda um pouco Só que É uma experiência Então Acredito que seja isso E Meus planos futuros São para ir para Nova Zelândia Austrália Irlanda Alguns desses países Eu espero que eu consiga ir Mas é isso pessoal Esse aqui é um pequeno vídeo Espero que vocês gostem Lembre de curtir Comentar Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão E inscrever no canal Para acompanhar os próximos vídeos E inscrever no canal E inscrever no canal E inscrever no canal